Eu já esqueci seu beijo E o gosto de você, menina Esse seu jeitinho lindo De boca a boca me domina Faz a sua fantasia Só pra me matar de paixão Esse seu fofinho lindo É só me matar de tesão Bate uma vontade louca De beijar seu corpo Beijar sua boca Eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca De abraçar seu corpo Beijar sua boca Eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca De beijar seu corpo Beijar sua boca Eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca De beijar seu corpo Beijar sua boca Eu morro de paixão Eu morro de paixão Eu vou chamar pra cantar sabores comigo O ganchinho do forró pisado Chega aí ganchinho, cheira mais ganchinho Ganchinho do forró pisado, é noz Deixa o patão E sai comigo, Rosso Preto Vai ser um prazer cantar esse com você, viu? Pensa numa mora boa Bora citar, ó Eu já esqueci seus beijos E o gosto de você, menina Esse seu jeitinho lindo E boca a boca me domina Faz a sua fantasia Só pra me matar de paixão Esse seu corpinho lindo Não vai me matar de tesão Bate uma vontade louca de beijar seu corpo Beijar sua boca, eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca de abraçar seu corpo Beijar sua boca, eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca de abraçar seu corpo Beijar sua boca, eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca de beijar seu corpo Beijar sua boca, eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca de beijar seu corpo Agora sim Segura o Valneiro, vai vir no forró É o nosso amigo, nosso meu brother Segura o Ricardo, o nome da Rádio Genefap UFM Valença Miranda, Rádio Genefap Valdei na onda, Vi Bem que eu sabia Sabia que ela vinha Com um jeito carinhoso Correndo pra me abraçar Correndo pra me abraçar Esses seus carinhos seus Se pra sempre eu vou te amar Você é a coisa linda Juro eu vou te conquistar Eu vou te amar Vou te dar um beijo E eu vou correndo Pra matar o seu desejo Eu vou te amar Vou te dar um beijo E eu vou correndo Pra matar o meu desejo Esse jeito atraente Conquistou meu coração Esse toque de magia Que me enche de tesão Vou dizer tem tudo a ver Juro eu amo você Você é a vitamina Fazer pro meu coração E eu vou te amar E eu vou te amar E eu vou te amar Juro eu amo você E eu vou te amar E eu juro te amar E eu vou te amar Nunca mais vou te esquecer E eu vou te amar E eu vou te amar E eu vou te amar Juro eu amo você E eu vou te amar 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 Nunca vou te esquecer Rocha o Prato Rocha o Prato Rocha o Prato Segura a mão dos teclados É nóis Tamo junto Segura o Tom Franco Da rádio Auto FM 102.100 MHz É nóis Rocha o Prato Vai meu abraço pra Vona de João Dizinha É enxapada do Norte É nóis Vona Um abraço também pra Maurício É enxapada do Norte É nóis Renato Toda a galera de enxapada do Norte Vona é onde? Lembro de você criança Hoje eu vivo na esperança De um dia amar você Lembro de você criança Hoje eu vivo na esperança De um dia amar você Esse seu jeitinho lindo Conquistou meu coração E eu não quero te perder Esse seu jeitinho lindo Conquistou meu coração E eu não quero te perder Hoje eu vivo na esperança Ainda temer na lembrança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança E fico só na lembrança E fico só na lembrança E um dia ter você Venha cá minha princesa Eu te quero para mim Eu só quero amar você Venha cá minha princesa Eu só quero para mim Eu só quero amar você Vim aqui só na lembrança Vim aqui só na lembrança Hoje eu vivo na esperança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança Vim aqui só na lembrança Vim aqui só na lembrança E um dia ter você Vim aqui só na lembrança Vim aqui só na lembrança Só pensando em você Só pensando em você Quando abraço o seu corpo Fico doido, fico louco Só pensando em você Hoje eu vivo na esperança Vim aqui só na lembrança 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 de um dia ter você Bojo Plato! Wouhou! Wouhou! Bojo Plato! Wouhou! Wouhou! Segura o Ramon dos teclados! É nóis! Segura o Zé Pedro Barulho! É nóis! Bojo Plato! Wouhou! Veja lá pra aquela lenda Para ler minhas mensagens Mensagem que não é lida Sei que eu viro sacanagem Tava indo viajar E comprei minha passagem Vou deixar para você A minha bela mensagem É só zoeira É só paixão Aquela linda Mora no meu coração É só zoeira É só paixão Aquela linda Mora no meu coração Rojo Plato! Uh, Uh, Uh! Uh! Uh, Uh! Uh, Uh! Uh, Uh! Só que já guitei seu nome Você finge que não vê Você sabe que eu te amo Não esqueço de você Só que já guitei seu nome Você finge que não vê Você sabe que eu te amo Só que eu gosto de você É só zoeira, é só paixão Aquela linda mora no meu coração É só zoeira, é só paixão Aquela linda mora no meu coração Segura o rumo do dedo Bom dia, pôto Vou dizer pra aquela linda, pra me dar mais atenção Pra calmar mais um pouquinho, o meu pobre coração Esse seu jeitinho vai, vai me matar de tesão Vai subindo aos poucos, aos poucos, vai subir minha pressão É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira pra meu pobre coração É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira pra meu pobre coração Vou dizer pra aquela linda, pra me dar mais atenção Pra calmar mais um pouquinho, o meu pobre coração Esse seu jeitinho vai, vai me matar de tesão Vai subindo aos poucos, aos poucos, vai subir minha pressão É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira pra meu pobre coração É brincadeira, é brincadeira pra meu pobre coração Vou dizer pra aquela linda, pra me dar mais atenção Pra calmar mais um pouquinho, pra calmar mais um pouquinho, o meu pobre coração É brincadeira, é brincadeira pra meu pobre coração Eu sou de claras e não me lembrar mais um pouquinho Eu sou de claras e não me lembrar mais um pouco Eu vou ficar naquela linda, eu vou ficar naquela linda Eu sou de claras e não me lembrar mais um pouco Eu sou de claras, é brincadeira pra meu pobre coração Esse seu jeitinho lindo, conquistou meu coração Me deixou feliz com ela, com muita satisfação Eu já fiz tantas promessas, pra ganhar seu coração Mas você me deu desprezo, e o resto é solidão Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Mas o tempo foi passando, o amor foi aumentando E você com esse charme, tão bonito e sensual Vou te dar beijo na boca, vou deixar você bem louca Vou fazer você pirar, e morrendo de paixão Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Hoje é pronto! Eu sou louco por você Nem precisa nem dizer Que estou apaixonado Muito louco por você Quando eu abraço você E eu começo a tremer Esses seus beijos gostosos Tão vidente e saboroso Gosto muito de você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim Que estou louco por você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim Que estou louco por você Rojo preto! Uhul! Nosso caso é proibido Sei que não pode falar O seu jeito contou tudo Você não pode falar O seu jeito tão bonito Pode ver no seu olhar Vou virar um desmantelo Vou pegar no seu cabelo Sua boca vou beijar Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim Estou louco por você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Estou louco por você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim Estou louco por você Rojo preto! Uhul! Um abraço pra galera de Hortolândia Um abraço pro Mineiro Pedra Guari Um abraço pra toda essa galera de Hortolândia Galo Pé Toda a galera aí no geral Rojo preto! Uhul! 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 Um abraço pro meu amigo Valdir de Zuz Lá em Jabuticaba Segura a mão dos teclados Um abraço pra você Coração tá machucado Procurando um amor Pois me chama coisa linda Chama aqui e logo eu vou Eu já fiz uma gatinha Procurando meu amor Quantas vezes eu chorei Por causa desse amor Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Mas eu gosto de você Fala um peito e doidecei Coração tá machucado, procurando um amor Pois me chama coisa linda, chama que eu logo eu vou E eu já fiz uma cartinha, procurando meu amor Quantas vezes eu chorei, vou casar desse amor Eu já tiro meu pensamento, enviado por você Esse seu jeitinho lindo, me faz enlouquecer Mas eu gosto de vocês Fala um peito e doidecei Fala um peito e doidecei A paixão falou mais forte, dentro do meu coração A sua diz que me escreveu, me deixou muito doidão Já faz mil e uma noite, só aumenta essa paixão Você é a vitamina, você é a coisa linda Mora no meu coração Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo É por causa de você Não dormi naquelas noites, tô pensando em você Esse seu desejo Esse seu desejo louco, que me faz enlouquecer Quando li aquela carta, senti falta de você O surpreso O surpreso que custa, vou comprar minha passagem Vou correndo, vou te ver Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo É por causa de você Vou ficar bebendo É por causa de você Vou ficar bebendo É por causa de você Vou ficar bebendo, vou ficar bebendo, vou ficar bebendo É por causa de você Segura o ramão dos teclados, é nóis Segura o meu amigo, para, é nóis, para Segura o roubo negro da contabilidade de virgem da Lapa, é nóis, roubo negro, é nóis Desse jeitinho de lidar, esse jeitinho de se amar É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Desse jeitinho atraente e me conquisto de repente É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 não consigo te esquecer Esse jeitinho de lidar, esse jeitinho de você É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Esse jeitinho atraente e me conquisto de repente É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 vai doendo até morrer Esse jeitinho de lidar, esse jeitinho de se amar É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 vai doendo até morrer Zabeli, 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 nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 zabemi,Game Alirome Cold Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri